Letreiro digital no seu celular! Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos! Eu sou o Tirei Piponé e você está no Tirei Tutoriais. Galera, muita gente veio me pedindo um tutorial sobre esse letreiro que você para o celular e ele fica passando uma palavra, uma frase e afins. E é muito simples, gente. Tem vários apps aí muito bons, mas eu recomendo esse que eu vou mostrar para vocês. E o legal desse aqui é que você pode mudar a palavra, a cor da palavra e a cor do fundo. Eu coloquei aqui vermelho com preto, mas você pode modificar. Olha, o lado ruim do aplicativo é que ele tem algumas propagandas, porque o aplicativo é gratuito. Então, os programadores têm que ganhar de alguma forma, né? Então, não se importem com isso muito, porque é propaganda bem sutis. Aqui você vai colocar a frase. Eu coloquei inscreva-se para lembrar você que se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, deixe a sua inscrição e o seu like. É gratuito e me ajuda muito. Eu vou colocar aqui a frase Tirei Piponé. Vou colocar uma outra cor. Vamos colocar rosa. Vou escolher essa tonalidade. A primeira é a letra e a do lado é a cor de fundo. Vamos colocar amarelo. Vamos colocar essa amarelinha aqui. E aí você aperta em Year. É muito simples. E agora eu vou mostrar o nome do aplicativo para vocês. Eu vou direto na Play Store para vocês verem aqui na Play Store o nome do aplicativo. O nome do aplicativo é Letreiro Digital LED. Aqui, ó, do fornecedor Maximum Max. Ele tem uma avaliação de 4.8, então eu super recomendo também. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado. Até a próxima e tchau! Tchau!